Ainda estão sofrendo porque essa volta também não vai ser muito mole? Todo mundo está gastando, todo mundo está se atrevando? Não, eu apenas estou crescendo um pouco, porque estou aprendendo com vocês alguma coisa. Então tudo isso eu estou sentindo em mim o sacrifício, meu e de todos, né? Bom, e o positivo que eu quero é esse, é gastar dinheiro bastante, e quanto tiver gastar, mas deixar a casa bem pronta, bem coberta, que é para quando na hora que chegar, entrar nela, não cair uma grande chuva e ele se molhar todo e não achar um lugar que guarde nada, porque a goteira está tomando tudo. Então o presente é esse, é fazer tudo bem feito, para que quando se entrar nessa casa esteja tão seguro e que não respingue nada, e que não tenha medo de deixar essa criança aqui porque vai se molhar, vai ter de pacular, isso aí é uma coisa que é o que nós queremos.